A Polícia Civil cumpriu ontem mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de estrangeiros especializada no crime de agiotagem aqui em Montes Claros. O grupo, composto na maioria por colombianos, emprestava dinheiro com juros abusivos e ameaçava as pessoas que tinham atraso no pagamento. 80 mil reais em dinheiro e até moeda estrangeira foram apreendidos. Balança aí. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Montes Claros, no norte de Minas. O alvo da Operação Huracan é uma quadrilha especializada no crime de agiotagem. As investigações que levaram a essa diligência, elas giram em torno de uma associação criminosa instalada na nossa cidade, a qual, prometendo empréstimos de dinheiro facilitado, cobram juros abusivos das suas vítimas. Em alguns casos, o grupo cobrava juros acima de 30% do valor do empréstimo. As investigações apontaram que quando o solicitante atrasava a dívida, os criminosos faziam ameaças. Notou-se que em alguns casos houve a utilização de arma de fogo nessa coação com as vítimas. A apuração está a cargo da Delegacia de Investigações Especiais. Durante os trabalhos, foram apreendidos celulares, máquinas e cartões bancários, documentos e dinheiro. Inclusive em moedas estrangeiras, como dólar, euro e pesos, chileno e colombiano. As diligências, elas tomaram conta de diversos bairros aqui da cidade, alguns condomínios residenciais, onde foram arrecadados aproximadamente 80 mil reais sem origem lícita comprovada, moedas estrangeiras e diversas anotações dessa associação com relação a rotas de cobrança, valores a serem cobrados, demonstrando a prática do crime de usura, onde os valores exorbitantes eram cobrados das vítimas. Bem como celulares foram arrecadados e também os cartões fornecendo esse tipo de serviço, demonstrando que eles já estavam instalados há algum tempo aqui na cidade. Segundo a polícia, o grupo criminoso é composto por 15 estrangeiros, a maioria colombianos. Nesta primeira fase da operação, não houve prisões, mas as investigações continuam, a fim de analisar as provas recolhidas e detalhar a participação de cada membro na quadrilha. Os crimes apurados nessa investigação são os de associação criminosa, extorsão, usura e porte legal de arma de fogo. E os materiais arrecadados corroborarão com a investigação e com a conclusão desse inquérito, o quanto antes, para efetiva responsabilização de todos os indivíduos. Bom, continuando acompanhando aí o desenrolar e também a conclusão dessas investigações, muita coisa vai aparecer, com certeza, viu? Agora a pessoa está precisando do dinheiro, de repente vai ali e procura esses agiotas, que mostram o dinheiro vivo ali, a pessoa está no desespero, ó, mas eu vou te emprestar, vou passar aqui, mas o juro é tal, a pessoa está desesperada, está vendo o dinheiro ali na frente, acaba, né, fazendo esse compromisso aí. E quando tem o atraso, eles são muito violentos, até com arma de fogo, eles são truculentos, né, fazendo ameaças, ó, você paga ou eu vou fazer isso, então eu vou pegar aquilo. Sempre assim, são muito violentos. Na hora de emprestar, prometem céus e terras, mundos e fundos, mas na hora que dá um tempinho de atraso, eles já chegam de forma violentíssima. Bom trabalho da polícia aí, por mais operações como essa, tá? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma